Olá, então. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é uma live de fim de ano. Não somos Papai Noel aí, mas estamos buscando fazer uma última live do ano para atender as pessoas que, com muito orgulho, prestigiaram a Asium no Dual 2021. Então, nós fizemos um compromisso com os participantes de uma chamada para que criassem as suas contas, para poderem participar e ter créditos e poderem aprender com a gente usando esses créditos. Então, o objetivo dos créditos era que vocês possam fazer o máximo possível em cima da plataforma, aprendendo, sem necessariamente terem que estar expendendo qualquer tipo de recurso financeiro, ainda que seja um negócio de vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês é que quem não criou ainda a sua conta, entre no site da empresa, asium.com, vá em conta grátis aqui, digite seus dados aqui, é super simples, nome, e-mail e password, faça seu sign-up, vai existir um pequeno pedido na próxima tela, e algumas informações adicionais, elas são necessárias para a gente poder, em função das responsabilidades que a empresa possui hoje, e logo vocês vão cair numa tela do Real-Time Manager. Então, vocês devem cair numa tela semelhante a esta. Então, eu vou dar alguns minutinhos, um minuto aqui, fazendo um overview, enquanto vocês podem ir criando aí a conta de vocês. Essa minha conta aqui, ela tem 300 dólares, vocês podem ver aqui nesse banner de cima, e é válido por um ano. Então, vocês podem utilizar esse crédito, e quem estava cadastrado no Doile vai ter mil dólares aqui, com qualquer um dos produtos que estão aqui abaixo. Sugestão para quem está começando, existe a página de primeiros passos, A nossa documentação em português, ela vai viabilizar uma... Aqui, eu acabei entrando no site em inglês, deixa eu vir aqui embaixo, e vou trocar aqui para português. Então, nós temos aqui os primeiros passos em português, que é como o que fazemos aqui, tem um vídeo justamente de um colega, do Marcelo, explicando, orientando a criação de conta, e as principais configurações que estão envolvidas, que é uma série de detalhes técnicos, e que a gente resolveu marcar essa live com vocês, para nós atalharmos aqui um pouco dessa complexidade. Tá bom? Então, o grande objetivo aqui com vocês é nós criarmos uma primeira aplicação. Nós falamos que hoje aqui ia ser um mão na massa, então, se vocês vierem em Edge Applications, que no link do menu, vou retornar aqui, Edge Applications, de repente já apresentou uma tela inicial para vocês, mas eu estou vendo aqui nesta função de computação. Eu já criei aqui um teste do while, mas eu vou criar uma nova aplicação aqui em conjunto com vocês. Então, essa aplicação aqui é o teste da live. Nesse teste da live, o que eu vou apresentar aqui para vocês? Nosso foco aqui, vocês são programadores, então, o nosso foco aqui vai ser rodar códigos. A plataforma, ela está preparada para ficar na frente de um site de vocês, que esteja em produção, oferecer toda a parte de segurança, aceleração, mas não é o foco da nossa live hoje. Mas, ainda assim, nós não precisamos ser negligentes nas configurações que nós vamos fazer. Então, aqui eu vou acabar optando por dizer que vai funcionar tanto o HTTP quanto o HTTPS, e a gente vai colocar algum grau de segurança, que no mínimo vai ser utilizado um TLS 1.2, isso aqui diz respeito a algoritmos de criptografia, para ser utilizados no HTTPS. Então, nós suportamos já o TLS 1.3, que é o mais rápido, nem todos os browsers, e mais novo, mais seguro. Nem todos os browsers suportam. Então, esse aqui é um ponto que o 1.2, ele seria o seguro e amplo a ser utilizado hoje. O TLS 1.1 e 1.0 não passam em nenhuma validação de segurança de qualquer site que audite o serviço de vocês. Aqui, eu não ativei ainda nenhum serviço adicional nessa aplicação, nós estamos começando com uma configuração inicial, e a minha sugestão para vocês vai ser que o nosso teste seja feito utilizando o httpbin.org como um site de retaguarda para nós. Então, nós vamos criar uma aplicação aqui, que o que ela vai fazer é ir lá no httpbin.org, naturalmente, o que ela vai ir, o comportamento natural dela é ir buscar a informação nesse site, que é um grande auxiliar a programadores e testers para validar o conteúdo das suas requisições, como que a requisição está chegando lá e o que está retornando. É uma dica, já fica aqui uma dica de uso. Existe aqui uma configuração que a gente não vai esclarecer muito, tem as dicas aqui, a interface possui os pontos de informação aqui, que vão esclarecendo, e também vocês encontram lá na documentação. O que eu vou colocar aqui é que nós queremos que necessariamente trafegue via HTTPS. Se chegar uma requisição em HTTP, vai ser redirecionado para o HTTPS. Isso é, todo o tráfego será criptografado. E aqui, isso aqui é a identificação que nós enviamos lá para o httpbin.org, e nós vamos dizer que seja enviado o mesmo que nós recebermos. Por que isso é utilizado? Porque muitas vezes nós temos vários domínios sendo atendidos, e às vezes nós queremos que lá na aplicação que está atendendo, na retaguarda, chegue com um único nome. Então, isso é um detalhe um pouco mais avançado, todas as configurações padrões aqui, para o nosso início, vou salvar a configuração. No teste da live, ficaram estas configurações aqui agora, e eu não vou passar todas as abas, porque não é o nosso foco hoje, mas está aqui a nossa origem, e existe uma regra básica, que no nosso motor de regras, existe uma regra básica para enviar as requisições para o httpbin.org. O que nós vamos fazer aqui, e que nós necessitamos? eu vou habilitar o módulo de Edge Functions aqui nesta aplicação, e vou salvar. Esse vídeo fica disponível depois, mas eu gostaria que vocês acompanhassem aí. este passo é muito importante. Na tela inicial aqui, nós habilitarmos que esta aplicação, essa Edge Application, suportará rodar código serverless, e no nosso caso aqui, o JavaScript. Tem outros serviços aqui, que não vem, nós não estaremos testando, podemos marcar outras seções aí, para validar isso. salvo essa funcionalidade, abriu aqui no menu, as nossas opções de functions. Ok? O que que não vai estar de acordo, com a minha navegação e a de vocês? Existe aqui uma função, uma lista de funções, que não estão alocadas, para esta Edge Application, nenhum código a ser utilizado. Isso é, existe uma biblioteca de funções, e nenhuma das funções desta biblioteca, foi alocado para estar sendo utilizado, nesta aplicação. Então, eu, quando eu venho aqui para alocar, eu já possuo funções, prontas, e vocês, não possuem. É nesse ponto, que eu vou, parar, um minuto, na configuração da aplicação, vou ir, na parte superior esquerda, que é o menu, eu não apresentei a interface, para vocês, porque eu falei que ia ser muito rápido hoje, é bem direcionado, esse overview, tem o vídeo das documentações, ele é mais amplo, e o POCO aqui, será rolar a barra de menu, até chegar em, até chegar em, até chegar em, Edge Libraries, e nessas bibliotecas, nós vamos ir em, Edge Functions, ok? A função que eu sugiro, que vocês criem, tá? É a função, Hello World, tá? E, vocês podem pegar o código, eu vou colocar aqui no, no, no chat, para vocês, tá? O local da documentação, aonde, vocês podem, buscar isto, tá? Então, aqui na documentação, nós temos, Edge Functions, tá? Então, se nós entrarmos em, no site da Asion, documentação, né? Então, eu vou, vou entrar aqui no site da Asion, vou voltar aqui no site da Asion, tá? Vou vir em, documentação, documentação de produtos, e aqui nós vamos encontrar, Edge Functions, ok? Na documentação de Edge Functions, nós teremos aqui, algumas orientações, de como utilizar, tá? No nosso, não quero entrar aqui, em muitos detalhes, tá? Mas a gente tem aqui, o nosso, Runtime APIs, tá? JavaScript, aonde existem, explicações sobre o nosso, Runtime, e, exemplos, ok? Eu vou atalhar, aqui, e vou, vou passar aqui, algumas, é, alguns pontos de entrada, já, né? E uma telinha, um pouco mais amigável, que fica, somente, para quem está fazendo a live, que nós preparamos, tá? Eu vou colocar aqui, no nosso chat, no nosso bate-papo, aqui. eu convido vocês a acessar, esse site, que é onde vocês vão ver, que temos aqui, alguns exemplos, tá? De uso. E aqui, eu vou sugerir, para vocês, copiarem, né? o Hello World, que tem, no site, e que existe, um, um Hello World, no site da Asion, ok? Para nós, pegarmos e, criarmos, uma nova função, adicionarmos, uma função, chamarmos ela, né? Hello World, da live, podemos fazer aqui, um copy and paste, estamos aqui, alocando, esta função, né? Para, funcionar, nas regras de negócio, ela não é, uma função de segurança, são todos os detalhes, aí, a ser vistos, no futuro, tá? E agora, nós já temos aqui, um Hello World, live, ok? Esses passos, né? Uma vez, que tomamos, esses passos, nós podemos voltar lá, na aplicação, do Edge Application, em funções, ao adicionarmos, teremos aqui, a opção, do Hello World, live, com o código, que foi colocado lá, eu vou colocar aqui, o nome, né? Hello World, live, e vou salvar, essa configuração, quando vocês estiverem, codificando, e criando, as próprias aplicações, de vocês, e não um mero teste, tá? Normalmente, se utiliza também, os argumentos, ok? então, pode ser feito, muitas coisas, mais complexas aqui, mas nós estamos, simplificando, o nosso primeiro exemplo, feito isto, viemos aqui, no nosso motor, de regras, criaremos, uma nova regra, tá? Aonde, nós vamos dizer, o seguinte, Hello World, caso, a chamada, né? Aqui, nós estamos falando, da URL, tá? Se, a chamada, for, barra, Hello, o que nós faremos, vai ser, rodar uma função, e essa função, sei lá, a Hello World, live. Essas regras aqui, elas podem ser, muito mais complexas, podemos tomar, mais ações, do que essas, mas, hoje, para simplificar, né? Vamos ficar por aqui, feito o Hello World, ativo, o Hello World, nós vamos salvar, essas regras, e eu vou ir lá, no menu de domínios, por que isto? Uma aplicação, ela pode ser configurada, ela pode ser, uma configuração, de teste, ela pode ser usada, num domínio, somente de preview, ela pode ser, um clone, de uma aplicação, já existente, né? Ela é uma aplicação, ela tem, todo um comportamento, ela pode ser usada, por múltiplos domínios, né? Então, se vocês pegarem, uma plataforma de e-commerce, muitas vezes, elas podem ter, dezenas, centenas, ou milhares, de domínios, que apontam, para uma única, aplicação, quando você mexe, na aplicação, você está mexendo, já, para milhares, de domínios, sem ter que estar, desenvolvendo, esse código todo, e esse controle. eu vou vir aqui, no adicionar um domínio, aqui, vou chamar de teste da live, nós não vamos utilizar, aqui, o CNAME, nós não vamos adicionar, nenhum certificado digital, próprio, né? Vamos utilizar, o próprio endereço da ASION, tá? E nós vamos salvar, tá? Isto. Foi gerado, um, domínio, específico, tá? Que nós podemos acessar, tá? Existe uma pequena, um pequeno tempo, de propagação, tá? Para isto, tá? Para o domínio, tá? Aqui existia, uma, aplicação, né? Que a gente associou, a esse domínio, e que nós podemos vir aqui ao lado, né? E, fazer o teste, tá? A configuração, ainda não propagou, vamos ver, aqui, a configuração foi salva, leva em torno de um minuto a propagação, né? Um a dois minutos, a propagação, da primeira configuração. Então, o que que eu gostaria de aproveitar enquanto estamos aqui, né? Uma função, ela pode ser bem mais complexa, tá? Nós podemos ter try-cat, fazer tratamento de erros, né? Fazer toda uma manipulação de JSON aqui dentro, né? Fazer uma, uma chamada assíncrona, né? A outros sites, realizar o debug, acompanhar o debug dessas, dessas chamadas, tá? Então, é possível construir aplicações, testes e colocar em produção o que tá rodando aqui. Então, é uma plataforma que roda em tempo real, né? Em produção o tempo inteiro. Não existe ambiente de teste. eu vou aproveitar aqui, nós estamos na, nós vamos visualizar esses erros que estão acontecendo. A aplicação não está no ar ainda. bom. Para demonstração aqui, eu vou pegar o endereço da aplicação equivalente que eu havia criado antes. Vou colocar aqui na página ao lado, nós vamos perder muito tempo aqui. Por quê? Né? Então, nós temos aqui a o http1.org, né? Que ele tem toda uma, tem toda as, as estruturas, né? Para poder inspecionar, né? Você pode pedir as, as informações que quer. então, se eu, se eu coloco aqui, como ele explica ali, Barra anything, ele vai me retornar qualquer coisa, tá? Ele está me dizendo que os headers que foram enviados, né? É isso aqui, que os meus IPs, os IPs que conectaram foram esses e que a URL que foi acessada foi essa, tá? O que que eu criei aqui nesta aplicação? Eu tinha, eu criei um hello world que sobrescreve. Então, o caminho barra hello, ele é respondido no edge. Todo o resto do site é uma aplicação que está atrás executando. Então, o comportamento que está sendo replicado aqui, ele poderia ser muito bem utilizado em qualquer outra aplicação. Você tem um serviço que ele é de nuvem e você começa a trazer progressivamente as funções do serviço, né? Para o código, né? Para código de edge e você vai ter visibilidade e aceleração do que que está acontecendo, porque esse acesso que eu acabei de fazer ali, utilizando, né? A estrutura passa a ter todo um acompanhamento, por exemplo, aqui de logs, né? Para depuração. Quanto tempo levou essa requisição, né? Quem acessou? Qual foi a cidade, né? Isso aqui é todo um benefício, né? Que só por passar pela ASION, tu já passa a ter, tu já obtém, né? Então, tu tem as funções sendo executadas e tu tem o serviço de nuvem na retaguarda acontecendo da mesma forma. O grande desafio que nós temos aqui, né? É, ao longo do tempo, construir aplicações cada vez mais complexas, né? E acelerar, né? Que aí tem uma série de outras funções que teriam que ser feitas aqui. eu gostaria de passar, né? Temos o Tarcísio, né? Fazendo uma pergunta aqui, e eu gostaria de abrir já esse bate-papo com vocês, né? Tarcísio, é semelhante ao Lambda? É semelhante ao Lambda, né? A diferença, né? O Lambda, se vocês forem pensar, né? Hoje o Lambda, ele roda de uma forma centralizada, né? e não ocorre, né? A execução numa borda o mais próximo possível, né? Eu faria um desafio aí pra vocês, né? De vocês acessarem, né? Uma... Eu vou acessar um site aqui, tá? Que é o netinfo.asium.com, tá? Tô colocando ele no... no nosso chat aqui. Eu vou fechar aqui a minha barra de inspeção. Isto aqui é o meu IP. Isto aqui é a ad que eu estou acessando. Se eu fizer um copy no clipboard aqui, ainda vai vir uma série de outras informações. Quem é o meu provedor, né? Todas as informações que são utilizadas no tratamento. Isto é ser um ad. A ad onde vocês vão conectar é diferente desta. E a latência que eu estou tendo pra esta ad aqui, hoje, né? Em 90%, 95% das pessoas que utilizam vai ficar na faixa dos 30 milissegundos. Ou menos. E isto é ser pede, né? Porque se tu pegares, né? Um uso de um Lambda Function, por exemplo, a latência de chegar até lá, sem contar a execução, é de no mínimo, né? 160 milissegundos, né? 120 quando é Miami e 160 quando é Virginia, né? Então, no caso da AWS Functions, tipicamente é uns 160 milissegundos pra ir, 160 milissegundos pra voltar fora o tempo de execução. E o Functions ainda do Lambda ele tem um tempo de carregamento, né? A gente costuma, consegue escalar muito bem, né? Mas em termos de conceito ele se assemelha com o Google, o Google Functions também, né? Se assemelha, mas tem as peculiaridades e muito em breve, né? Muito em breve a gente vai estar rodando também aqui o WebAssembly, né? Então a gente vai permitir que programem em Ruby muitas linguagens, né? E rode o código aqui também. Isso tá, a gente vai acabar pegando isso aí no próximo trimestre já, provavelmente, né? E expandindo, né? Todas as possibilidades. O que que fica aqui, né? As possibilidades, né? De, de, que eu tava citando aqui naquele, naquele exemplo, Naquela página de exemplo, a gente tem aqui como retornar o JSON, né? São testes simples, né? A gente criou isso justamente pra tentar estimular quem tá aprendendo, né? A criar exemplos, né? E ver eles funcionando, tá? E como tu tu faz um FET, né? Digamos assim, aí dentro da tua função, isso que tá sendo feito pelo Edge, né? De buscar alguma coisa no HTTP Beam, né? Não está no código, né? Poderia ser feito pelo código também, né? E aqui já entra até a Fauna, né? A Fauna DB é um parceiro de marketplace da ASIO, né? Que ela acaba sendo um banco de dados, né? Em nuvem, que aqui tem um exemplo de como que tu cria, por exemplo, pra gerar registros, né? Pra poder gerar consistência global, né? E é possível aí passar a construir aplicações muito completas, né? De uso, quando tu consegue ter o uso de um banco de dados centralizado. Essa interface que eu tava mostrando aqui antes, dos eventos, né? Onde a gente visualiza, né? Log a log, quando eu volto lá pra minha aplicação, que é o que nós estamos fazendo, né? Então, se eu voltar aqui pra minha aplicação, teste do live. E eu habilitar esse módulo aqui chamado Application Acceleration, eu vou salvar aqui e nós vamos visualizar uma mudança, tá? Quando eu venho aqui nas regras do Hello World, por exemplo, notem que antes eu não podia mexer na URI. E agora, as condições que eu posso fazer pra execução, elas são totalmente outras. Eu já peguei aqui uma pergunta do Tarciso, né? Só vou finalizar aqui rapidinho, tá? Tarciso, mas é o SDN router, tá? Porque o SDN router, justamente, várias dessas informações que nós temos aqui, ele utiliza, né? Então, quando você chega, né? E pede para acessar o domínio, né? Um domínio XYZ, como esse que nós estávamos usando aqui, né? Ou pode ser o domínio da aplicação mesmo, né? Então, é uma... Vamos citar o caso de um cliente, um caso público de cliente. Pega o caso da Magazine Luiza, por exemplo, né? É definido em tempo real, avaliando qual é a operadora, as condições de todos os EDs, a condição de tráfego, os tempos de resposta, os ataques eventualmente que estão acontecendo, né? Disponibilidade de carga, latência de data centers, né? Isso tudo é resolvido numa consulta super rápida para, na resposta do DNS, você, Tarciso, vai ter uma resposta única. Que é qual é o melhor ED para você conectar nesse exato momento. Pode ser um IP, um conjunto de IPs, né? E aí, o teu browser, né? Ou a... Se é uma linha de comando, se é uma API, né? Um app, ele toma a decisão, escolhe um dos IPs que foram retornados e conecta para fazer esse serviço, tá? Para buscar. Mas é justamente isso, é um algoritmo definido em rede, né? Um roteador definido em rede, né? Para distribuição de carga. E ele também tem todo o segredo de como é que se mitiga os DDoS, né? Porque quando se está sob ataque, tu movimenta toda essa estrutura, né? É um dos serviços, né? Um dos mecanismos também que é utilizado nas mitigações de ataque, tá? E aqui nós estamos falando de lá na camada 7, vocês programando, e programando aqui, né? é uma condição que vocês não estão fazendo o código, mas simplifica muito a administração, né? Vocês podem pegar um argumento que está vindo, né? Um grupo de devices, né? Se é mobile, eu vou querer que o barra hello responda essa função. Porque a minha função, ela só trata se o device group for, né? Aqui não vai ser o, aqui não vai ser, né? Se for mobile, por exemplo, né? E a URI, né? Aí eu vou pegar também aqui a URI, né? For barra hello, né? Então, se essas duas condições forem atingidas, né? Vai, vai ser executado o hello world, né? Ou ainda, né? Pode ter aqui o ou, ou criar um critério mais complexo ainda, porque são essas duas condições, mais condições aqui que eu poderia estar colocando. Então, as possibilidades de regras, né? E aqui eu botei o grupo de devices, né? Mas aqui tem N situações, né? Tem muita gente que usa isso aqui para a cidade, se as pessoas, né? Para personalizar uma capa, né? Então, eu não sei se se as pessoas estão no sul, se estão no norte, né? Então, você pode direcionar tratamento, língua, né? Aqui são os headers, né? Enfim, é muita coisa que te possibilita e que te abre, né? Principalmente com uma combinação de coisas que é possível de estar criando de regras aqui de motor para chegar na execução, né? Ou tem outros comportamentos aqui, né? criar um cookie, né? Fazer a alteração das URLs, negar, embora aqui não seja o melhor lugar para negar, existe toda uma camada de ad firewall lá na frente, né? Enfim, tem muitas funções aqui, né? São outros treinamentos, né? Outras lives aqui para tratar tanto, mas eu gostaria de ter, eu habilitei aquele método lá, né? do application acceleration só para mostrar que essa complexidade de possibilidades aqui é que vai fazendo, dando uma granularidade que pode existir uma aplicação na retaguarda, né? E a gente ser muito preciso, né? Tirando uma função, por exemplo, de cálculo de frete, tirando uma função de autenticação que pode ser muito atacada, né? De dentro da, do, de dentro da aplicação, tá? Essa era onde eu gostaria de chegar, até fui um pouco adiante hoje, né? Meu objetivo era mostrar um pouco da interface, né? Essa relação que existe da aplicação, dos domínios, né? E da biblioteca de funções, tá? Então, aqui, né? Eu, por exemplo, tinha uma função que eu estava mostrando para vocês antes, que ele faz um, faz um fetch, né? E trata todas as questões, né? de erro, caso tenha ocorrido, realiza o debug, tá? Por que que eu fiz isso, né? Mas eu vou para janeiro, nós gostaríamos de dar alguns desafios para vocês, tá? Que vão ir nessa linha de fetch, tá? De buscar, eu vou compartilhar aqui, porque já vou até dando a dica, tá? Nosso desafio em janeiro vai ser aqui utilizar aqui uma API da Marvel aqui, né? Usar um código, fazer um código JavaScript para estar manipulando, não quero dar muitos detalhes, né? Mas para manipular aqui, por exemplo, uma API da Marvel e poder construir algumas coisas conosco aqui, tá? Gostaria de abrir aí, Tarciso, Roberto, queria Gabriel, né? Deixar aí para ver o que que vocês têm de dúvidas aí ou como que poderia estar ajudando, né? E para quem chegou depois, eu só queria dizer que a nossa live começou sugerindo, né? Aqui, que criasse a sua conta, né? Indicasse o e-mail ou utilizasse o e-mail lá que foi usado no Doile, lá no Discord também, enviasse para nós, para que a gente poder habilitar, em vez de 300 dólares que está aparecendo aqui em cima, né? A gente habilitar mil dólares para vocês poderem fazer chover. Isso aí. Se a gente consegue passar a palavra para eles, né? Mas sim, é muito simples e desonera enormemente, né? Roberto, a gente pega uma canela de vidro muitas vezes da aplicação, né? Existe um site, né? Rodando, já pronto, né? Todo o site da Asion é feito em AdFunction, tá? Então, tudo isso aqui que vocês navegam, tá? O site da Asion está no Git, tem um CMS que consulta o Git, né? Então, ele é totalmente serverless, o site da Asion, tá? Então, ele é um exemplo de site absolutamente serverless. Tudo que vocês navegarem, documentação, tudo é serverless, tá? E o que eu estimulo aqui, né? É que teria aqui todo o AdFunction, que constrói, né? Todo um conjunto de regras aqui para os domínios, né? Com modos, e aí também é possível codificar regras de segurança, que ele trabalha com acesso, Controle de acesso, autenticação, autorização, né? E esse seria um desafio para quem fosse mais avançado depois, né? Construir um pequeno sistema de autenticação e autorização, tá? É muito prático, né? Porque tudo isso que estiver acontecendo não vai ser um Node.js, por exemplo, que vocês estão programando, que colocaram na retaguarda, ou um servidor de aplicação, um Java, que vai responder. Tudo que vocês colocarem em código aqui vai poder ser executado um milhão de vezes em simultaneidade, sem afetar vocês, essa é, passei aqui do tempo, né? Mas essa é o primeiro passo, né? E a gente quer agora começar a estruturar esse aprendizado de vocês na tecnologia, tá? E permitir, né? Que vocês cada vez mais tenham códigos rodando aqui com a gente e aprendendo a fazer soluções que efetivamente escalem. Elas são soluções que vocês saibam auditar, né? depurar, criar códigos e fazer eles escalarem, tá? Tem outras, tem muitas funções, quem gosta de RUM, né? Real User Monitor, é, pra poder medir tempo de carregamento de página, também tem um AdPulse que pode ser usado, tem, tem bastante coisa na plataforma aqui, que vai auxiliando, né? São coisas que tu não precisa codificar e você já monta pra, pra estrutura de serviço de vocês. Tá? não sei como é que fica pra vocês aí de dúvidas, né? Tem vários exemplos, né? A parte de documentações, eu estimulo vocês, né? Tem toda a documentação do Runtime lá também, e nós vamos ficar lá no Discord, né? É só marcar lá, é, podem me marcar, né? Tá lá com o nome de Ed Jedi e, e a gente tá com o nosso canal da Asion lá, né? Podem deixar no nosso canal auxiliar e eu quero ver se eu consigo criar um canal pra nós, tá? De poder ir aprendendo junto, juntando pessoas, né? Lá abaixo dessa estrutura da Asion lá, turma do Wile, né? E a gente poder ir tirando dúvidas e esclarecendo quem tá querendo fazer as coisas no Edge e poder trazer suas situações aí de, de caso real. E quem tem uso e aplicação já rodando, ou que vai rodar muito em breve, pode procurar o nosso time de Customer Success que eles também vão poder ajudar vocês a, a configurarem, né? Se vocês quiserem. A gente tem algumas aplicações serverless, né? Mas, são mais aplicações de marketplace, o que a gente chama hoje, né? A gente não tem uma aplicação inteira, eu não vou ter um e-commerce pronto pra ti, Roberto. O que nós temos são integrações prontas, né? E, por exemplo, certas funcionalidades, como proteção de botes, né? Proteção de botes, ela é um código, né? Mas aí tem propriedade intelectual, muitas vezes, dos parceiros, né? E aí fica que quem quiser desenvolver aí também poderia, né? De que eles fazem a mitigação de botes utilizando, né? A gente tem um código aqui que roda toda a inteligência deles pra mapeamento e seleção e desafio, né? De botes, por exemplo, é um exemplo de casos que existe, né? E eles têm uma base de inteligência artificial que conecta, né? Que os códigos que rodam na Ásia, na Ásia, conectam na base de inteligência artificial, na retaguarda deles, pra tomada de decisão em tempo real, se deixa passar uma requisição ou não. Ok? Mas é o chamado, principalmente vocês sendo devs, né? É que construam soluções em cima, né? Do nosso, da plataforma, essa é a... E a gente tá aqui pra compartilhar conhecimento dentro de tudo que a gente tiver ao nosso alcance, né? Obviamente. Mas que é bastante coisa. Fechado, turma? Fica aí a... É isso aí, tu cria o... Tu pode colocar o sistema de Node, por exemplo, tá, Tarcísio? Tu pode esconder, porque imagina que tu tem um sistema de Node que tu não quer que ele seja conhecido, tu pode criar uma Function aqui que tem credenciais no teu sistema de Node. Então, quem vai autenticar no teu sistema de Node é a Function. E você não precisa colocar essas credenciais no que é enviado ao usuário final. Então, o usuário final nunca vai conseguir conectar no teu Node pra fazer o envio de e-mail, por exemplo. Mas a tua Function, ela vai ter as credenciais que só você tem acesso, né? E você vai esconder isso, né? Assim como você também poderia ir lá buscar uma informação e devolver pro usuário sem estar colocando credenciais lá no app ou na... no JavaScript, por exemplo, que tá rodando no browser, né? Então, o Edge, ele pode ficar como essa camada, né? Entre os teus serviços lá do Node e o que o usuário tem de visibilidade, né? Fora a escala, né? Que aí depois a gente pode ir fazendo um tuning aqui pra ir cada vez menos no Node. Então, é muito fácil construir aplicações que elas não caem, né? É isso que a gente ajuda. Aplicação que funciona bem pra caramba, pode botar quantos usuários vocês quiserem, né? e que fique funcionando. Essa é a lógica do Edge. Além de muito rápido. Tá bom, pessoal? Fico aqui. Já tomei mais tempo de vocês do que gostaria, né? Mas fica... Fica o canal ali. Podem me chamar lá no Discord. Podemos conversar lá. E vamos manter aí o contato. em janeiro vai ser uma sequência de lives, né? Estruturadas, né? Pra vocês construírem aplicações, aprenderem a como torná-las seguras, né? Tanto em código quanto usando aquele Edge Firewall que a gente estava conversando. Fazendo, implementando mecanismos de segurança, autenticação, autorização, né? Usando o JWT, por exemplo, né? Um WAF, o Web Application Firewall, evitar intrusão, né? Nas aplicações que não possam explorar o código de vocês, tá? Depois a gente pretende trabalhar essa observabilidade, né? Como integrar, de repente, com a Datadog, como enviar logs pro Kinesis da AWS e pra um sistema de vocês, vocês poderem construir sistemas de análise de dados, tá? E ter isso tudo rodando sem parar. Essa é a lógica. Tá bom? Muito obrigado e boa noite.